Em que foi feito por uma organização internacional, revela que a transparência das prefeituras de 21 municípios paulistas, essas prefeituras foram avaliadas como ruins ou regulares. A repórter Soraya Lawand traz os detalhes desse levantamento. Soraya, o que diz esse ranking da transparência internacional? Pois é, Tiago. Segundo os pesquisadores, práticas consideradas simples, que são utilizadas para favorecer a transparência, conseguir prevenir também a corrupção, ainda são inexistentes na maioria das 187 prefeituras que foram avaliadas em sete estados. Além aqui de São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Pará, Paraná, Piauí e também Rio Grande do Sul. Apenas 60 municípios conseguiram registrar ótimo ou bom em um índice que verifica se as administrações oferecem dados básicos sobre o cotidiano de suas gestões, então sobre o dia a dia ali do prefeito, de cada uma dessas prefeituras. Eu vou trazer o recorte aqui para o estado de São Paulo, que nas 21 cidades paulistas avaliadas, nas regiões de Limeira e de Franca, o desempenho ficou somente entre regular e ruim. Para calcular esse índice de transparência e governança pública, eles consideraram 59 indicadores relacionados a esses mecanismos e práticas de transparência. Então, os avaliadores, os pesquisadores, observaram portais oficiais das prefeituras, quais informações são oferecidas nessa página, além dos perfis em redes sociais também, recebem mais pontos, gestões que, por exemplo, mantêm atualizadas e asseguram fácil acesso a portais de transparência em canais de informação, de ouvidoria e também canal de envio de denúncia. Então, nessas duas regiões que eu comentei, região de Limeira e Franca, Os pesquisadores observaram a falta dessas regulamentações de conflito de interesse e lei de proteção aos denunciantes nessas 21 prefeituras avaliadas. Nenhuma tem plataforma para cidadão acompanhar o andamento, então, de obras públicas, por exemplo. Apenas a região de Ribeirão Preto, os moradores conseguem acessar a agenda de compromissos do prefeito. Existem os portais da transparência, né? E, claro, que é o dever de uma prefeitura informar ao cidadão o que está sendo gasto e também o salário dos servidores, isso é muito importante. A gente continua discutindo essa notícia daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. Agora, a gente tem um outro...